Na manhã desta quarta-feira, cerca de um quinto dos alevinos utilizados para o combate das larvas do Aedes aegypti foram soltos na antiga pedreira Mãe Natureza, onde o córrego que percorre boa parte da cidade por galerias subterrâneas tem sua nascente. Cerca de 5 mil filhotes de lambaris serão largados nos córregos de Francisco Beltrão para tentar combater as larvas do mosquito da dengue. Mil delas foram largadas no bairro Nova Petrópolis na tentativa de que desçam o córrego, atingindo os bairros Nossa Senhora Aparecida até chegar no seu afluente, o rio Marrecas. A opção pelo lambari se justifica pelo fato de que a espécie é existente, se alimenta com frequência e não polui a água, ao contrário dos larvicidas, além de chegar a locais de difícil acesso para as pessoas e que podem ser criadouros de larvas. A alternativa também será utilizada em cisternas, rios canalizados e depósitos de água da chuva. Para Claudionei, apesar de parecer simples, a medida deverá reduzir a quantidade de criadouros de larvas com o método ecologicamente correto. Estamos iniciando hoje mais uma forma de combate ao mosquito da dengue. A ideia é nós largarmos esses peixes em vários pontos da nossa cidade. Estamos aqui na Polícia Ambiental, uma antiga pedreira e um antigo depósito de lixo. E esse local também já foi encontrado larvas do mosquito da dengue em 2010. Então a nascente inicia aqui, corta a cidade ali na região do bairro Nossa Senhora Aparecida, na região do centro, ali na oitava regional, próximo ao Hospital São Francisco e deságua no Marrecas. Então a gente vai fazer a soltura de alguns alevinos da espécie lambaria aqui, no início da nascente, e também em outros pontos aí no decorrer do curso da galeria pluvial. Essas galerias pluviais, elas são de difícil acesso. Por serem artificiais, elas têm desníveis que não permitem a correção e nem a aplicação de inseticidos, larvicidas. Então o lambarilha acaba sendo aí uma excelente ferramenta nessa ação aí contra a dengue.